Acalme-se Não se apresse não O mar não está pra peixe, compreenda, não me deixe Que qualquer um dia desses, tudo pode melhorar A vida é uma ciranda, onde a gente vai e volta E se a mão a gente solta, tudo pode desandar Você reclama, me dizendo a toda hora Que um dia vai embora, que já cansou de sofrer Nessa rotina, cheia de necessidades Com tantas dificuldades, pra poder sobreviver Acalme-se Não se apresse não Acalme-se Não se apresse não Não se apresse não Não se apresse não Não se apresse não Não se apresse Que um sobe e o outro desce Desce a chuva, sobe e apresse Tudo tem uma razão Sem tempestade Que seria a tua bonança Não morreu a esperança Ainda temos coração Acalme-se Não se apresse não Acalme-se Não se apresse não Não se apresse não Acalme-se Não se apresse não